Vou ser sincero, bateu a vontade de jogar o FIFA 21 online, mano, nessa reta final Sim, galera, eu acho que esse foi o FIFA que eu mais joguei online Destruí pra caramba nos drafts, dei aula e fiquei um tempo sem jogar Agora, deu vontade de novo, então bora ver o que a gente vai arranjar nesse footdraft Me segue nas minhas redes sociais, deixa o like, bora começar Sei lá, mano, bora testar umas formação que nem eu usei 3, 4, 2, 1, é isso aí, bora ver quem é o nosso capitão, galera Manda um cara top, manda um cara bom Olha, eita, mano, boa Ih, ferrou, peraí, tem o Ronaldo Fenômeno E vem também o 99 e Neymar Mano, mano, o que que eu vou fazer? A chance de ter a trindade, Messi, Mbappé e Neymar ou pega o Ronaldo Fenômeno? Galera, ei, meu Deus, eu tô indeciso Ai, pega 99 e Neymar Meu amigo, eu posso me arrepender, mas se mandar aqui, ó, de novo, por favor Não mandou, não mandou, mas bora pegar o Mito Borja Não, bora pegar o 94 e o Martínez Ai, mano, não acredito que eu perdi o Ronaldo Fenômeno Neymar, mano, vambora Continuando, manda pra nós Eita, veio o Santos Santos, não, eu vou pegar o Santos, mano Esse final de FIFA eu quero as cartinhas doidas, mano As cartinhas mais diferentes uma da outra Vambora, meio campo, vai, vai, vai te ferrar Pega qualquer um aqui Pega o André Herrera, pelo menos aí, trozamento ali com o Ney Boa, galera Já veio o meio esquerda, mano Um cara daquele jeito sem sua boa Otávio Que vai virar português No meu vídeo final de semana, eu vou falar sobre os jogadores que trocaram de nacionalidade Ele já até defendeu a seleção portuguesa, mano Já foi convocado Mano, quer saber? Vai, vai Pega o ex-brasileiro Otávio, mano Pegamos ele aqui, galera Beleza Daquele jeito do outro lado, mano Vambora Na jugula, 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 jugula Vá te ferrar, doido Vá te ferrar, doido Tá com, mano Vambora aqui na minha central, galera Só vamos Desculpa que eu tô desse jeito, que eu tomei os energéticos Tô doidão, mano Beleza Narita Nandes O Paulinho O futuro dirá quem foi o melhor Meu amigo Bora pegar a Narita Nandes Porque ele dá entrosamento ali, ó Com o Alex Sanches Talvez o lado ali, ó Direito pode ser Série A O Paulinho é bugado Mas já usamos essa cartinha Bora usar a cartinha que a gente não usou, galera Vambora Pegando Narita Nandes Beleza Daquele jeito, galera Bora ver Um goleiro Não, goleiro não Porque eu não defini a zaga ainda Bora, reserva do reserva Duas vezes reserva do reserva Beleza, galera Vambora, 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 vambora Aê, Pogibum, mano Pegamos Pogibum, galera Daquele jeito Mano, só tô vendo cartinha Fofe Pet do Glory Caminho da Glória E esse é o caminho que a gente vai encontrar nesse draft Boa Já vou colocar ele ali, mano No lugar do Do Não, nenhum lugar por enquanto Mais um reserva do reserva, como eu falei Quem que vai vir pro papai Mano Eu vou pegar o Kielin Que se pá, ele vai pra zaga, mano Pegamos o Kielin, galera Show demais Agora bora ver aqui a nossa zaga de fato, mano Que o Kielin, vocês estão ligados que vai entrar aqui Mano, primeiro zagueirão Bonucci Nenhum zagueiro é bom Vamos ser sinceros Então vou pegar o Bonucci, literalmente Pra ele dar entrosamento Com o Kielin Bora mais uma vez na zaga aqui, galera Vambora Daquele jeito Mandando na jugula Ver o Fofana, mano O Fofana Uma cartinha melhor que o Marquinhos Mesmo dando entrosamento ali com o Under A cartinha normal do Marquinhos Não vou pegar Não vale a pena Pegamos o Fofana aqui, galera E aqui o último zagueiro Pra depois Em algum lugar vai entrar o Kielin aqui Olha só Mano Tu more Tu more Tu more Vai ter que ser tu more Vai ter que ser tu more, galera Tu more Tá na Inglaterra Oh, desculpa Tu more em inglês E tá na Itália, mano Inverte aqui as posições E é claro que o Kielin Vai entrar aqui, provavelmente É, é isso Bora ver o nosso goleiro E depois, mano Tem que mudar o Ander Herrera E esse cara aqui Do Nottingham Forte Loli, mano Que horrível Mas fora isso O time tá ficando legal, mano Tá ficando bom Olha só, galera Manda pra nós um goleirão Da Série A Mano Eu vou pegar o Randanovic Nenhum A não ser que venha uma catinha especial Eu pegaria o Adso Pega o Randanovic E agora também pegando O goleiro Redzerba Vamos, vamos Andiamo, andiamo Tá boa Vou pegar esse Consigli aqui Mas é isso Não tem muito o que mudar não, galera Eu quero O meia direito O meia central Picones Viu o Berardi Boa, mano 88 É o melhor que tem aqui Exatamente Vamos pegar o Berardi E o Berardi já vai entrar aqui, ó O entrosamento como é que ficou Que beleza, galera Agora vamos ver quanto o entrosamento cai Se eu colocar um volante improvisado aqui Beleza, cai mesmo Então por enquanto vai ser o Bonucci Claro, quando a partida começar A gente faz a troca Queremos mais Manda pra nós Manda pra nós Mano, tá boa Tem o Lozano, mas já peguei o Berardi Vou pegar Poxa Mano Agora, nessa altura Eu queria alguém que desse entrosamento Com Aliás, um atacante Que fosse bom Beleza Não tem nenhum meio campo bom Pega esse Alda Rassauri aqui Beleza Nesse exato momento O Pogba Provavelmente vai entrar ali Não sei que eu tô chorando O Pogba Que vai entrar ali, ó Tem o Wilmars Da entrosamento com o Ney E eu vou pegar ele, mano O Wilmars O Romário Turco O entrosamento ficou legal Beleza Show Continua, mano Manda pra nós Se mandar o Ronaldo Fenômeno de novo Eu aceitaria, hein Não mandou Ô Marcelo Groi Marcelo Groi Cabe no meu nosso gol? Não, cabe não Cabe não Cabe não Bora, mano Correndo o risco de não vir mais ninguém Bom pra reserva Se bem que eu já tenho bastante jogador em reserva Mano Pega aqui o Salah Só por pegar, vai Ei, meu Deus Podia mandar Icon Podia, né Mandou Messi normal Não vou pegar Messi normal Na boa Não vale a pena Pega mesmo o Ernst, mano Não tem muito o que mudar não, galera Continuando, por favor Tô ainda Procura daquele Icon sinistro Não veio Pega aqui Kolarov Só por pegar Vambora Antepenúltimo jogador Esse footdraft, galera Vai vir mais ninguém, né Mesmo, né Mano Certeza que vai vir mais ninguém Penúltimo jogatore Jogatore Boa Vem Sterling 96, mano E é ele que a gente vai pegar Vai entrar em algum lugar aqui Meu Sterling querido, mano Provavelmente no lugar do Otávio Não sei Em algum lugar ele vai entrar aqui Provavelmente Neymar atacante E Sterling entra no lugar do Neymar Vambora, galera Manda pra nós Mais umazinha Mais umazinha Mais umazinha Mais umazinha Não mandou mais o Ronaldo Mas beleza Pega o Lozano E é assim que fica o nosso time Aumentamos o entrosamento Pra 85 Não tá perfeito Mas beleza Entrou aqui Kielin Na volância Aumentou Porque o Narita Nantes Não tava dando Esse entrosamento legal Beleza Quando a partida começar Kielin no lugar do Bonucci Narita Nantes Volta aqui pra Meiuca Com o Pogba Únicas mudanças Vai me sobrar mais uma Aí eu posso colocar o Otávio Ou o Martínez Quem tiver pipocando O time titular, galera Vambora Confio nesse trio, mano Sanches, Will, Mais e Neymar Não é Mbappé E Messi E Neymar Mas não tem problema O time é bom Pegando esse treinador E vai pro entrosamento de 89 Os três melhores jogadores Não batemos nenhum recorde No footdraft Mas não tem problema O time tá bom, galera Primeira partida Olha o time do cara O time é muito bom Tem o Lukacão Tem o Tote do Bruno Fernandes O time é bem melhor que o meu, mano Beleza Bora ver o que vai acontecer Não quero cair na primeira partida, pô Tem que melhorar O time tem que melhorar Resumo da história Wilmás Vambora, Wilmás Vambora, Wilmás Vamos, Wilmás Ele que tava esquecido na Turquia Fui pro Lille E se consagrou Um dos artilheiros Aos 36 anos E conseguiu Ajudar o Lille A ganhar do PSG Na última temporada Da campeonato francês Fred também É história Boa Dá o carrinho Pogba Gigante Pogba Pega a própria natureza Esbalho Fartipave do Colosso Golaço Golaço Gaggei Todo nacional brasileiro Mas conseguimos, galera Vambora 2-0, mano Querendo caminhar Para a segunda partida Me empolguei Me empolguei Filha da mãe Soltou mais esse gol, mano Eu tento me controlar, mano Eu tento me controlar Olha quantos minutos, mano Olha quantos minutos de jogo Eu tento me controlar Mas esse jogo, mano Meu amigo Se o FIFA 22 Vim com esse lance, mano Fogo Não fala mais nada Não fala mais nada Olha o buracão Mano A Suzaga é meio burra, né, mano? Eu não vou sair com o meu goleiro Não vou sair com o meu goleiro Não vou sair 2x2 Tá tudo igual Time burro da porra, mano Mano Pelo amor de Deus, cara Cara, que ridículo isso, né, mano? Mas é ridículo Toca logo! Ai, por cima Vai, Wilmás Só mais um passo Empata logo essa bagaça Tipo, mano Que raiva desse jogo Que raiva Olha a lentidão! Ei! Toca! Mentira! Deu certo ainda Vambora Vambora Vambora! Vambora! O boneco não quis tocar, galera Agora deu certo Vambora Vou até tirar aqui, ó Do cabo Deve ter dado algum problema de conexão E deu certo ainda Vambora Não vai pedir não Não vai pedir não Mais uma Mais uma Já a sacramenta logo Vai, vai, vai Vai, vambora Caramba Hat-trick do homem Alex Sanches Meu amigo Quase Quase perdi na primeira partida Bora pra segunda Segunda partida O time do cara Não tem nenhum Marcatinho normal Gabriel Jesus É o Torres Ah, time Time bem Bem Ó o Van Dijk na zaga Time bom, mano Mas o meu time é melhor A gente vai chegar na semifinal Cravei! Cravei aqui já a notícia Uma coisa errada aqui Não sei se é a conexão Sei lá, mano Tá travando os bagulho aqui Até o cara deu pause Ficou em choque Mesmo assim Vou aproveitar e fazer o gol Porque eu sou gol show Você viu, galera, mano Até ergui o controle Pra vocês verem aqui, ó Caraca Tá estranha aqui a conexão E aí, fim de FIFA, mano Na boa 1x0 aqui Odeio quando o bonequinho faz isso Ele some Vai lá pra frente Que nem um condenado doido Ridículo Ridículo, galera Odeio quando É ridículo, mano Esse jogo Vambora Isso Devolve Linda jogada Vai, Pogba Golaço, galera Vamos No fim do FIFA Ainda fez uma jogada Maravilhosa Isso Que é Um grande jogador De FIFA Sim, eu tô me Auto-elogiando De novo Não Meu Deus Tá cheio de Deleza, bosta Bora Pelo menos fizemos o gol Meu amigo Você vai apertando E tá lá na frente Os cinco passos lá na frente Mas fizemos o nosso gol Essa foi cagada Boa Mais uma Isso De novo De novo De novo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Não brinca comigo Meu Que golaço, galera Ihhh Ihhh Aí que eu amo Ihhh Ai, meu Ai Vamos Para la semifinale Ó o time do cara Meu amigo Noventa e sete Tua time Mbappé Alessandrine Bugadão Time bugado, mano Time bugado Bora dar o nosso melhor Tenta chegar nessa final Não Não afoba não Não afoba não, Freda Vai pro Mbappé Ferrou Kline tava jogando condição Filha da mãe 1x0 Era pro Mbappé Essa bola Boa, Kline Não, não ficou com a bola Cês tão de sacanagem Comigo Cês tão de sacanagem Comigo, mano Que o Kline Ficou com essa bola 2x0 Com 16 minutos Eu já tô fudido O time tá dormindo, mano Olha só Olha só Eu já troquei Puta lag Sabia que uma hora Ia se encontrar a minha Essa porra Troquei E o boneco Ainda tava controlando O cara da esquerda, mano Boa Olha o jogo de corpo Que Sterling deu No Pogba Eu tô doido mesmo, mano Eu tô doido mesmo Caralho Porra Que isso Vivi pra ver isso Lixo 4x1 Vambora Bora Vai Vai 4x2, galera Gol no início do segundo tempo Podemos voltar Lá remontada é real, galera Vambora Mais uma De novo Olha só Lá remontada é real Vambora 4x3 Eu quero Eu quero chegar na final Vambora Tubarão Sentir o cheiro do sangue, galera Sentir o cheiro do sangue Vambora 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 Toca pra trás Isso De novo Mais uma Calma Tô sentindo o cheiro de sangue Eu sou tubarão, mano Vambora 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 Exato Exato Preferi tirar o Will Mais e coloquei o Martínez ali, galera Minha única substituição Porque as outras já tinham feito no início da partida Vambora Tá errando, galera Tá errando Vambora Josef Martínez Vai lá Vai lá Para dentro do gol Entrou agora Entrou agora Entrou agora Sentindo o cheiro de sangue Eu sou um predador Eu sou um predador E agora Cadê predador Cadê as comemoraçãozinha Cadê Tava engolindo Não sei o que Que as comemoração E agora Vambora Vambora De 4 a 0 Para 5 a 4 Respeita De nada vai adiantar Se ele empatar E eu ir perder de novo Tomar um gol Desse é ridículo Porra Bora 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 Vendo barato não, malucão Vendo barato não, mano Eu valho muito Eu valho muito Bora 1, 2 Cadê 4 a 0 De 4 a 0 Para 7 a 5 Eu posso até não ganhar este draft Mas respeita Por favor, galera Mesmo no final do FIFA 21 Respeita Respeita O maior rei da história do draft Como dizia o bom querido Ronaldo Eu tô aqui, galera Eu tô aqui, caramba Vamos Para la grande finale Olha o time do cara Tem tot do Haaland Salah Gundogan 96 do Sterling É um time bom O time daquele jeito, galera Vambora Tentar pegar mais uma coroa No foot draft, mano Eu quero Tô piscando o olho de nervoso Galera reclama Que essa jogadinha aqui Que eu faço Nunca dá certo Agora vai dar Olha só Aí É o que eu falei É o que eu falei É o que eu falei Agora deu Futebol do salão Vambora Cadê meu time de proclubs Que me enche o saco Quando eu Eu faço essa jogada Vambora 1 a 0 aqui na final Vamos Posso te falar uma coisa, galera? Posso falar uma coisa pra vocês? Ser sincero Tem alguém nervoso aqui nessa final Tem alguém nervoso Falta E não é eu Não é eu A gente já chegou aqui 50 mil vezes esse ano Vambora Isso daqui pra mim é mais uma É mais uma É mais uma Que isso Cavadinha Burro Já foi o mané Que bola que ele mandou Que bola Odeio tomar gol assim Mas acontece É FIFA Quem não faz leva E era cartinha 96 ainda também Que bola que o cara enfiou Aí pegou a gente surpresa Golaço Mais uma desse Igualzinho Igualzinho Tomamos um gol ridículo Ah, mano Que mentira Que mentira Mentira nada Mentira nada Mentira nada Eu não acredito que eu Quem foi driblado ali, mano? Tem que ser muito É burro, mano O cara deu o bote no incêndio E ficou com a bola Olha lá o passo Que os caras me dão, mano Ah, mano Perdemos pra um cara Que, pelo amor de Deus Que isso, mano Incrível, mano Incrível perder pra um cara desse O tanto de gol Que eu perdi, mano Nessa final também E os gols que eu tomei Ai, ai, ai É isso É isso Depois de tanto tempo Jogamos um draft Chegamos na final Mas infelizmente Acontece que vai acontecer Uma merda burra Dos caras Pipocar Hum Eu não tenho ninguém A culpar por essa derrota Não sei eu mesmo, galera Mas não vou me estressar A final do FIFA, mano Pelo amor de Deus, mano Não vou me estressar essa Não vou me estressar, não Esse foi o meu draft, galera O que ficou legal Foi a semifinal É isso aí Falou Tamo junto Muitos sonhos Temas de draft Até o final do FIFA 21 Fala aqui nos comentários Se pá, faço mais um Lúdito Pelo sonhos Abração Tamo junto E tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma